Música 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 Também podemos ficar o dia todo a ouvir isto. Faz aí, faz aí, faz lá. Música 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 Boa cabelo, seu cabelo maior cabelo. Isso é boa day roll já. Tinha, pois é. Sejam bem vindos meus pacaninos. Como é que os dão? Eu hoje pareço uma criança, meu. Sabes que eu sinto... Ontem não parecias? Eu prometeste que não ias falar. Pois não, nem vou falar sobre isso. Olha, foi esta a música que tu escolheste para abrir o programa. É verdade. Esta música dos Nirvana. Sim, dá uma imensa pica. É gira, gosto muito, sabes que o Nirvana é uma das minhas bandas favoritas. Mas eu hoje achei que nós devíamos abrir com uma música mais especial para ti. E decidi tomar essa liberdade e escolher uma música que se adequa mais ao momento que tu estás a viver. Vai sair... Não, não. É uma música muito fixe. Eu vou tomar também. E quando quiserem podem lançá-la porque eu preparei especialmente para ti. Espero que sintas. Espero que sintas. Gostei. Para lá. Ai, vou subir. Ai, agora vou mergulhar. Ai, agora vou mergulhar muito. Fio que trouxe esta música à produção. Esta música é linda. Repara, repara. Vamos ver como até tu gostas. Eu tenho um lado do hip-hop, está bem? Ninguém sabia. Ninguém sabia. É pequenino. É um lado do hip-hop, mas é um lado do hip-hop. Drop that ass. Acho que isto é mais atual. Bem, bem-vindos ao Curto Circuito. Segunda-feira. Começamos assim esta semana depois de um fim de semana que... Foi um fim de semana muito a giro. Foi um fim de semana muito a giro. Pumba! Pumba, vai buscar. Pumba! Logo, para começar. E lá estavas tu também. Eu também estava lá. Porquê? Porquê que tu foste? Por causa da Pitches? Foi por causa da Pitches. Eu adoro a Pitches. E para quem não conhece, Pitches é muito fixe. Tirem este gajo a dizer palavrões de mim. Foi muito fixe. Só que, curiosamente, a Pitches lembrava-se de mim. Daquela vez em que tu e a Pitches... Em que eu e a Pitches estivemos a cantar uma música das Olds. Muito bem. Foi incrível ela lembra-se de mim. Foi muito fixe. Eu passei antes dessa parte. Porque aconteceu-me assim. Isto é tipo a pior desculpa de sempre. Estás a ver? Estava a vir da Color Run. E passei ali. Na Praça do Comércio. E fui até ao bairro. Tinha combinado comigo. Vámos ao bairro um bocado. Estava um calor do caraças no bairro. Passei cá em baixo. Tinha passado cá em baixo. E virei para ele. Vora ali abaixo. Perto do rio. Está mais fixe. Está menos calor. Ah, então não sabias que havia alguém fora. Não fazia ideia o que era. Mas vi lá uma cena. Tipo DJs e cenas. Bora lá. Encontramos mais dois amigos pelo caminho. E aí vão quatro gajos. Heteros. A caminho do Gay Pride. E chegamos lá. Website do Marneiro. Não era esta festa que era... Olha esta parte. Olha, olha. Tira esta música para a Carol que eu seguir fazer programas. Senão não vai dar. Se não não vai dar. Se não não vai dar. Google my ass. Only time you on the net is when you Google my ass. You're fucking with the horse. I'm fucking to Michael Kors. Couldn't you get Michael Kors if you was fucking Michael Kors? You big 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 Sean. But boy how big is yo? Give me all your money and give me all your... Yes, 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 yes. Esta música é linda, man. As vezes vou na rua. Se vocês ao mesmo virem na rua assim a curtir. É porque eu estou a ouvir estas duas músicas. Yeah. Portanto... Fiquem à vontade. Para... Olha, queres falar um bocadinho sobre aquilo que aconteceu ontem? Olha nem por isso. O facto de eu estar prestes a saltar e estás a dizer... Chapa, 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 chapa. Não foi nada. Juro que não era chapa. Estava a dizer bora, bora, bora. Estava todo... Estava todo borrado. Tu te magoasses, meu. Estavas com a orelha toda tapada. Estava, estava. Estava mesmo com medo. Aliás, apanharam-me uma cara de estúpido assim, tipo, a rezar. Foi muito bom. Mas sabes que é engraçado? Porque eu também em casa estou naquela. Às vezes vejo um bocadinho e estou naquela. Mas lá é tipo... É outra cena. Sim. E depois quando o pessoal entra, eu achava um bocado par que as pessoas... Ah, entrou. Agora percebo toda vez. Eu só achei que faltou ali uma cena. Tu não dedicaste o salto a ninguém. Pá, precisavas ter dedicado a alguém porque eu acho muito fixe. Quando se dedica... Ah, não sei o quê. Zé Manel. Este salto é partido. Depois, pum, buga da chapão. Zé Manel deve estar doida em casa. Contente. É feliz em casa a chorar. Muito bem. Ninguém quer saber... Eu dizia... Ah, quero dedicar este salto. Quem é que tu dedicavas? A nós. A vocês. Claro que foi a minha equipa preferida. E eu gosto muito de vocês. Sim, sim. E vou estar sempre aqui a trabalhar. Olha, pessoal, para quem não acompanhou, a Carol ontem teve no suplage. Fez o seu salto. Correu muito bem. Correu mesmo muito bem. Tiveste boa pontuação do júri. Eles eram coisas fofinhas. Não viram? Querem ver um bocadinho? Vou-vos mostrar só a melhor parte. Mas só um bocadinho. Só um bocadinho. Cá está. Foi mais ou menos isto que aconteceu. A Carol foi e depois... Oi, foi outra vez. E depois voltou a subir. E depois ela estava assim... Voltou. Estás a ver? Ela subiu para aí 30 metros de altura. Já estou nos 30 metros, sim. Foi competitivo. Carol, como é que foi esta sensação, então? Ela subiu. Carol, espera. Espera. Para de subir, Carol. Para. Não. Ah, estás a ir muito longe. Onde é que tu vais, Carol? Então, mas começaste outra vez. Espera lá. Ah, não, Carol. Eu agora vou abrir o jogo. Onde é que tu vais? Toda a gente aqui sabe que... Eu vou abrir o jogo. Abro o jogo. Todas as mulheres têm as suas... Podemos tirar aquilo, não podemos? Isso. O quê? Todas as mulheres têm as suas... Cenas. Inseguranças, estás a ver? Sim. E nós temos sempre estes problemas de autoestima e não sei quê. Então eu estava... Eu estava cheia de medo de tirar o roupão. Eu tinha dito... Estás a gozar com aquela gaja a tirar-te o roupão que tu estavas com medo? Eu também. Eu virei-me para a gaja... Eu virei-me para a gaja e disse assim... Despe-me. A miúda é gira. A miúda é gira. A miúda é muito gira. Estás a brincar, meu? Como é que ela se chama? É linda. Não, tem um nome muito mal. Tem um nome estranho. Mas é muito bonita e é muito simpática. Isso já não comprovei essa parte. E eu disse-lhe, olha, ganda rabo, ganda rabo, miúda. E... Agradeceu. E depois? O que é que aconteceu lá atrás? No camarim? Quando eu me despi... Cá fora estavam eles a dizer... Estás muito bem, ganda rabo, não sei quê. E eu pensei... Estão só a ser simpáticos. Mas quando a tia Júlia... Foi a tia Júlia a primeira... Até a tia Júlia reburbou um bocado no teu rabo. Eu vi quando ela ia passar. A tia Júlia foi a primeira a dizer... Ah! Ah! E eu... Ah! E eu pensei, pronto, está a outra pessoa a ser simpática. Não, não. Mas agora a internet toda está... Se tu reparares, aquele vídeo em que eles fizeram a parte do slow motion, quando eu e a Maria estávamos sim para agarrar-te. Sim. Eu estou a dizer assim, estás boa! Eu pensei que era, estás boa, está tudo bem. Não, não. Era mesmo, estás boa. Era mesmo... Portanto, a todas as miúdas que estão aí em casa... E que têm problemas de autoestima. E que dizem... Ah! Porque isto e porque aquilo e porque não sei quê e porque não sei o que mais. Vá! A iluminação... Sou eu, exato. A iluminação. A iluminação ajudou. Atenção. Eu acho que aquelas luzes também estavam a ajudar. O triquini também ajudou. O triquini também ajudou. Mas... Não tenham problemas. A sério. Eu passei imenso tempo a achar que era realmente um trambolho. E na verdade sou. Estou a fazer um sucesso do caraças mesmo sendo um trabalho. Se eu consigo, qualquer uma de vocês consegue. E é isso. Mostrem o rabo. Mandem-nos as fotos. Nós estamos cá para receber de braços abertos. Sim, nós estamos cá. O e-mail é João Paulo de Sousa. Não é não. Se calhar não vale a pena. A sério. Estou a representar as chavis. Olha. As miúdas de rabo grande também merecem ser felizes. E se tiverem vergonha, imaginem. Sentem-se menos bem com o vosso rabo. Façam uma tatuagem como esta. Porque eu acho que isto... Mas sei lá. Eu acho que isto representa... Não? O que é que diz? Ninguém aprova isto. Diz butt slut. Butt slut. Isto foi a melhor tatuagem que eu vi hoje. Isto é real? É uma tatuagem a sério? Parece que sim. Há mesmo uma miúda que fez isto. Aliás, duas porque estão cuecas diferentes em cima. Repara. Uma delas é cueca branca e a outra cueca amarela. Não, mas é a mesma pessoa. Não sei, porque um rabo está mais esticado que o outro. Ela deve ter feito o contorno primeiro e depois fez o... Olha lá. Imagina. Isto senhora dá nas vistas. Escrevei butt slut assim grande e subias as escadas. Era mais fixe se escrevesse de um lado monta e do outro me. Era mais giro. Imagina uma gaja com... Não interessa. Olha, sejam bem-vindos ao programa. Hoje temos um programa que vai ser pequenino, rápido, mas muito bom. Estás a falar do meu sexo? Para com isso? Estás a falar do que eu não faço? A parte do muito bom? Acho que não. Então? Então aquele teu amigo no gay pride? Não. Por acaso o gay pride fez giro. Estava muito a giro o ambiente. Aquilo é engraçado, não? Mas bem, acho que as pessoas têm mais a que se amar. Não... Eu curti boa a cena. Estarem lá um monte de velhinhos. Tipo, velhinhos que iam a passar e que tal como eu acharam... Ou outras pessoas, de certeza, não faziam ideia o que estava a acontecer e foram até lá. Um amigo meu pelo caminho estava a dizer, se calhar é a cena do Tony Carreira ainda. E tanto, bem velhinhos, tipo lá, olharem para pessoas vestidas de marinheiros e miúdas a beijarem-se e eles... Isto no meu tempo não era assim. É muito mais fixe agora, não é? Não é senhor? É muito mais fixe agora. O Salazar não permitia uma coisa deste género. O Salazar dizia já... Não discutimos Deus nem a sua virtude. É verdade. Olha, queres lançar o nosso tema de hoje? Quero muito. Eu acho que temos lançar. A pergunta é pertinente e nós precisamos de resposta para ela, que é... Que programa faz falta na televisão portuguesa? Oh pá. Oh pá. Eu acho que isto é bem pertinente. É bem pertinente. Sabes que estamos numa altura em que há um monte de programas. Eu vou já dar a minha resposta. Há um monte de programas de... Ah, não sei o quê, celebridades ou mais ou menos pessoas conhecidas a fazerem um monte de coisas. Já se está a começar a fazer quase tudo, falta uma. Dormir. Eu quero ver celebridades a dormir. Será muito angilo. É tipo elas tomarem um sedativo qualquer. E agora, não sei quem, vai-lhe mandar uma grande cesta. Então lá, vamos fazer isso. Pá, imagina, estás a ver? Tu és quem? És o Rui Jonas? Não, eu sou apresentadora. És a apresentadora. E eu vou aqui. Espera aí. Tu és o concorrente, ok? Já tomei a minha cena. Já estou cheio da sono. Estamos aqui já com João Paulo Sousa. João Paulo Sousa, como é que está esse sono? Como é que está a aguentar? Estou mesmo a cair, meu. Estou mesmo quase a ir. João Paulo Sousa já está a cair. Diga-me, usou alguma tipo de dieta diferente? Não, não. Não vi os vídeos teus na net só. E se deu-lhe sono? E deu-lhe uma da sono, meu. Era sempre o teu rabo a subir escadas. Normal. Isso é um gif, não é um vídeo. Mas pronto. João Paulo Sousa, qual é que é a sua tática? Ok, ele já está a entrar no sono. João Paulo Sousa, vou só pedir que se deite. Que se deite então. Ok. E vamos agora esperar o tempo que for preciso para João Paulo Sousa acabar a festa. Se isso demorar 24 horas, nós temos que acompanhar 24 horas os famosos a dormir. Obviamente. Vamos lá. Famosos a dormir é isto que nós precisamos. Para vocês perceberem em casa que as pessoas famosas também dormem. Já os vimos a comer, já os vimos fechados em casas, já os vimos a tirar para piscinas. Agora falta realmente vê-los a dormir. João Paulo Sousa já está a dormir. Parabéns. Parabéns. É incrível. É um momento incrível. Portugal inteiro está a ver isto agora. João Paulo Sousa está provavelmente a sonhar com algo que não será o meu rabo. Porque ele está a espumar-se da boca e, portanto, é isto. É isto. Carol. Carol. É triste. Portanto, vamos esperar pelo momento em que ele acorda e vamos saber se ele vai acordar. E vamos saber como é que ele... Mas, enquanto isso, temos mais coisas a acontecer no programa. Ligue para o 760 456 e... Espera, espera. É aquela parte em que eles fazem números. 4, 5, 6. Como se as pessoas que estão a ver o número ao lado deles não soubessem qual é o número que está lá. E eles falam 6, 7, 3, 2... Ah, não é 2. Só estás triste por não teres participado no Splash porque és uma menina e este partido todo ainda no ar. Continua a dormir antes que eu te dê um pontapé nos teus bonitos.